Pessoas, até então nunca uma guerra havia destruído tantos territórios, matado tanta gente. Nunca se havia empregado em larga escala armas já existentes, como a metralhadora, o submarino, o uso de gases venenosos, aviação em larga escala. Tudo que já havia sido testado em pequenas guerras anteriores, como as guerras balcânicas ou mesmo na guerra civil americana, agora utilizada em escala por grandes potências, Inglaterra, França e Rússia, unidas na tríplice entente. Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha, numa tríplice aliança da qual a Itália sai logo em seguida. Uma guerra de nações altamente desenvolvidas, com milhões de soldados em trincheiras, atirando uns nos outros durante anos. A guerra que assustou que, ao invés de terminar com todas as guerras, levou a morte a um patamar nunca visto até então. E aí o diretor Sam Mendes decide pegar o ano de 1917. Um ano que teria dois grandes acontecimentos. Em abril, a entrada dos Estados Unidos do presidente Wilson e a retirada dos russos no fim do ano. Mas ele não trata desses movimentos. Ele trata um... ... ...